Não, soca a bola, soca a bola, soca a bola. Tranquilo. Ô, Dayane, pra mim o goleiro soca claramente a bola. Tá, me dá um outro ângulo. Ele sai da bola, Dayane. Eu não vejo ele jogando a bola, eu vejo o atacante jogando a bola. Posteriormente, tá, Matheus? Esses são os dois melhores anos, tá? É o atacante jogando a bola nesse ano. É falta, é falta. Temos. Ok, Dayane, essa daí pra mim mostra claramente que o Murilo tem a posse da bola. E o Rafael, o goleiro, acerta ele com o braço, ok? Numa ação terminária. Ok, ok. Vou mudar pra penal e amarelo pro goleiro. Perfeito. Como ele se é um esperto, cara? Esse aí é o primeiro tempo? Dá uma olhada aí, ó. Dá uma olhada, dá uma olhada. Olha o Abel. O Abel já fica quieto, já manda os dois ir pra lá, ó. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada. Ele vai em cima do árbitro, ele xinga o árbitro, ó lá. O policial, o outro. Não, não. Esse é o Abel, ó. Olha o Abel. Fora da área. Ele indo pra cima. Você é louco. Você não sabe. Olha o outro cara aqui do lado. Não pode ter dois. Não pode ter dois. Eles têm dois técnicos. Na área técnica. Tá errado isso. Agora, tá errado pra nós. Sobre regra. Mas eles são espertos, velho. E eles são bons. A gente tem que dar os parabéns pra eles. Porque a gente... Olha o sinique que ele vai dar. Dá uma olhada, ó. Aí já chega o cara pra dar água. Olha o outro. Aí o cara bate na mão do Abel. Sai você daí. Vai eu. Aí os dois. Então quer dizer que o Palmeiras pode ter dois técnicos. O Corinthians pode ter dois técnicos. O São Paulo pode ter dois técnicos. Ah, vai a Inter de Nimeira com o Júnior Rocha. Vai a Mirassol com o Mozart. Né? Pra saber o que... Eles estão mortos. Eles são expulsos. Ó, fica até o... Até o médico fica, ó. Ele fica mais de dez... Eu não sei o nome do careca ali. Não é o João Martins esse. Não, João. Esse é o outro. Ó, eles ficam... Olha, dá uma olhada o que ele faz pro árbitro, ó. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada, ó. Olha o que ele fala. Eu não vou... O Gustavo, ó. Aí ele sai, ó. Aí ele dá um tapa no Abel. O Abel vai pro banco. Vai pro banco. Fica quietinho. Aí vem... Aí vem, ó. O quarto árbitro, pipoca. Tinha que ter expulsado. Olha lá, tá... Olha lá. Vem todo mundo em cima do quarto árbitro, ó. Vem todo mundo em cima. Vem o Richard Rios. Vem o João Martins. Vem todo mundo, ó. Ó, e quando... Enquanto isso, tá decidindo se vai dar pênalti ou não. Aí você pega o Abel. Esse cara é um monstro, cara. Eu queria um dia conversar com o Abel. Eu queria... Você conhece ele, Vendoso, pessoalmente? Não, eu nunca falei com ele. Você conhece, senhor? Não, também não. Eu entrevistei ele, senhor. Cara, agora ele vai com toda essa... Com toda humildade, não sei o quê. Ah, não. O quarto árbitro vai. Olha, o quarto árbitro vai. E aí... E aí o juiz vai lá. Expulsa quem? Quem? Do São Paulo. O Stefano Dijian. Eu sei quem é o Stefano Dijian. Que é o filho do Marcelo Dijian. Eu conheço esse moleque dele na barriga da mãe dele. Olha lá. Expulsa quem? Ah, então quer dizer... Pro cara que xingou na hora que deu o pênalti. Certo? Na hora que deu o pênalti, que a gente vai discutir isso, aí serve tomar uma atitude forte. Vem cá, tá expulso. Ah, legal. Mas o que o Abel fez? O que a comissão técnica fez? Nem a Mariano teve. Mas então qual é a visão da Federação Paulista de Futebol de quem comanda essa arbitragem? E por que que você, Daiane, não chamou o VAR em relação ao... Hoje foi um absurdo. A Federação Paulista que nós apoiamos, a Federação Paulista que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Kaleri. Eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. O Kaleri foi e nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro. Xingou o Kaleri e o Kaleri estava quieto. Todos protestando e chamando ele que ele se acovardou quando o VAR chamou. Mas nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro e principalmente a omissão. No lance do Pablo, ele deu amarelo e o VAR não chamou. O que o VAR está fazendo? O que o VAR está fazendo? Ele acha um pênalti contra o Santos. Depois ele acha uma expulsão contra o Arboleda. Aí vem aqui, nós fomos protestar. O auxiliar do Abel, parece que é João o nome dele. Veio ironizar. Não se faz futebol assim. Lamentável. Cara, difícil falar sobre ajudado e sobre arbitragem. Palmeiras sempre quando entra, entra para ganhar. A gente podia ter feito um jogo melhor. Jogo melhor não. Podia ter feito um gol no começo do jogo, quando a gente estava melhor. Mas é isso. Futebol é isso. A gente fica triste pelo resultado. Mas é isso. Tem que seguir. Eu acho que eles têm o direito de fazer o que quiser. A gente vai ficar focado em fazer o nosso trabalho. Que eles reclamem do tanto que quiser.